A juíza Paula Brito, titular da comarca de Murici, aproveitou o mês de outubro que é dedicado às crianças para tratar de um assunto muito sério, o abuso infantil. O tema foi abordado nesta escola municipal durante esta palestra para 150 alunos, todos com idades entre 11 e 13 anos. O magistrado diariamente está lidando com esses casos de abuso sexual. É uma triste realidade que a gente tem que enfrentar de dentro do fórum, de se deparar com crianças que são abusadas pelos parentes, muitas vezes pelos próprios genitores. Então a gente viu a necessidade de sair do ambiente do fórum e vir trazer essa informação para as crianças, porque a única forma que a gente tem de prevenir e de denunciar esse abuso, fazer ele cessar, é disseminando essa informação. Durante a palestra foram exibidos slides explicando sobre as partes do corpo e quais delas são íntimas. Os vários tipos de abusos também foram abordados. Para a diretora da escola, a discussão desse tema é de grande importância para a formação e proteção dessas crianças. A criança muitas vezes passa por esses problemas e ela não percebe que é prejudicial a ela, tem medo. E essa palestra esclarece muito. Ela mostra que ela é medo de defender, a procurar alguém que possa ajudá-la. Então é muito importante esse evento. Segundo a juíza, a palestra encerrou uma série de atividades sobre a infância, que foram realizadas durante o mês. Realizamos mutirões na área da infância, audiências concentradas, vamos inaugurar o nosso espaço para crianças. Então essa palestra vem finalizar essa programação especial voltada para a infância e que vai ser de forma permanente também esse tipo de ação.